Como é bom ter você mais uma vez juntinho conosco aqui na nossa novena de Natal, que os nossos estúdios na verdade eles se tornaram uma grande casa, a casa da família Canção Nova e nesta casa nós acolhemos você com muita alegria, é muito bom ter você fazendo essa novena de Natal conosco, o tempo passa rápido né, um dia após o outro nosso coração vai ficando mais preparado para a chegada de Jesus, afinal hoje já é o sexto dia da nossa novena, como é bom eu quero louvar a Deus pela Canção Nova, ter lançado essa novena de Natal em coedição com a CNBB, é um roteiro de preparação para o meu e o seu coração, estarmos muito bem quando o menino Deus nascer. Com o livro em mãos, como você mostrou, nós vamos pegar o livro, vamos pegar a palavra de Deus para juntos seguirmos em frente rezando a nossa novena no dia de hoje. A palavra de Deus vai ser em 1 João, capítulo 1, versículos de 3 a 6, e o livro da novena na página 28. Com alegria nós também acolhemos o Tiago, a Drica, os membros da família que estão aqui, vamos cantar. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde, ó vinde até Belém. Vinde nascido nosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, o Salvador. O Salvador, ó vinde, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. Com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que nos propõe. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa, esperança ativa. A sua fecundidade alegra-se, traduzindo-se em mil e uma maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. Como de costume, quando a gente escuta o texto do Papa Francisco, a gente começa uma pequena reflexão sobre o que esse texto diz para nós. Como é que a gente pode entender melhor esse texto? Como é que a gente pode melhor viver este texto do Papa Francisco? E para mim, assim, salta ao coração esta realidade do testemunho. Como o mundo de hoje, ele necessita de um testemunho autêntico dos cristãos. Nós temos acompanhado nos noticiários, ao longo desses últimos meses, nesse último ano, de forma especial, quantos cristãos foram martirizados no Oriente, mas não pensando nessa realidade do martírio, mas pensando na realidade do desafio de dar o testemunho onde nós trabalhamos, onde nós convivemos com as pessoas, nossos vizinhos. Qual o traço do cristianismo que eu posso hoje colorir, qual a cor do cristianismo que eu posso colorir no ambiente onde eu estou? Com a palavra testemunho, é o que a gente sempre traz em casa com as crianças e fala, que geralmente eles dizem assim, ah, eu quero isso, ah, fulano disse isso, ah, mas isso. Sempre o exemplo de olhar para outras famílias, né? E a gente acaba sempre dizendo, né, Lúcio, uma das palavras do nosso fundador, o agir segue o ser. Então as suas atitudes precisam condizer com aquilo que você é. Então o que você traz aqui desse seu seio familiar? Fala para o Gabriel, fala para a Maria Clara e a gente fala, os quatro em casa, o que a gente pode traduzir a nossa vida é no quê? É na alegria do que somos. Nós somos uma família que nós rezamos? Nós rezamos. Nós somos alegres, divertidos, gostamos muito de música também. A gente reza porque a gente reza mesmo. Então a gente vai transmitir isso. A gente não faz de conta. É necessário hoje nas nossas famílias esse testemunho que seja vivo e eficaz e que outros queiram olhar para nós e dizer, eu quero ser como aquela família. Que não é fácil, porque não é a família perfeita. E não é isso que nós queremos ser. Perfeitos já estaríamos na eternidade. Mas a gente se corrige dia a dia em atitudes para chegar à santidade. A gente está indo a caminho, fazendo esse caminho cada vez mais rumo à santidade. Jesus diz na palavra, no evangelho, ele diz que a forma como nos reconhecerão é pelo tanto que nós nos amarmos. Pelo tanto de amor que a gente dedica uns aos outros. Então, se não estão percebendo o amor na gente, eu acho que também não estão nos reconhecendo como cristãos. E essa daqui a gente aprende e sabe cantar com ele, Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Esse é o testemunho. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. E viver, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O nosso salmo de hoje está na página 28 e a nossa resposta será Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Tratastes com bondade o vosso servo, como havês prometido, ó Senhor. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Dá-me bom senso, retidão e sabedoria, pois tenho fé em vossos santos mandamentos. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer a vossa vontade. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Derramai em nós, ó Deus, o espírito de inteligência, de verdade e de paz, para que começamos o que vos agrada e sejamos unânimes na prática do amor solidário. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa igreja seja completa. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O amor que se manifesta e cresce. O amor de amizade unifica todos os aspectos da vida matrimonial e ajuda os membros da família a avançarem em todas as suas fases. Por isso, os gestos que exprimem este amor devem ser constantemente cultivados, sem mesquinhez, cheios de palavras generosas. Na família, é necessário usar três palavras. Com licença, obrigado, desculpa. Três palavras-chave. Quando em uma família não somos invasores e pedimos com licença, quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado, e quando na família nos damos conta de que fizemos algo incorreto e pedimos desculpa, nesta família existe paz e alegria. Não sejamos mesquinhos no uso destas palavras. Sejamos generosos repetindo-as dia a dia, porque pesam certos silêncios, às vezes mesmo em família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Pelo contrário, as palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimentam o amor dia após dia. Com licença, obrigado, e desculpa. Mas é um desafio. É um desafio você sair do seu constante egoísmo, do seu orgulho, da sua altivez, de se sentir como a pessoa que está sempre e absolutamente certa. A proposta do dia de hoje, no sexto dia, ela vem como uma proposta concreta de conversão da nossa família. É preciso que a nossa família tome uma nova postura. Comecemos a usar o com licença, comecemos a usar o obrigado e comecemos a usar o desculpa. E a reflexão vem aqui para a gente conversar um pouco. Que gestos e atitudes unem os membros de uma família? Eu vejo lá em casa que uma coisa que nos ajuda muito é quando um dos quatro percebem que o outro não está muito bem, já é imediato na gente ter uma atitude, um gesto, para que aquela pessoa possa sair daquele isolamento. Porque é sempre assim, eu principalmente, quando fico muito bravo, eu prefiro ficar quietinho no meu cantinho, sozinho, para não morder ninguém. Mas é sempre assim, as crianças chegam com alguma coisa que eu gosto, se aproximam, se achegam, fazem um carinho, logo a Gi chega com a xicrinha de café, porque eu gosto bastante de café, para que a gente saia daquele estado e se recorde, eu tenho uma família, eu tenho com quem dividir as minhas chateações, os meus problemas, as minhas decepções, e posso sair desse momento e viver o outro momento que é da família. Outra coisa que nos ajuda muito também é viver o constante partilhar. É um hábito da nossa casa, sempre a gente olha para aquilo que a gente tem e pensa assim, poxa vida, esse sapato já pode ser para outra pessoa, porque vai fazer a alegria de outra pessoa, essa roupa, o mesmo alimento, que a gente gosta muito também de fazer isso, tal fulano gosta de tal coisa, lembrando aqui da Débora e do Marco, a Débora gosta muito de cachorro-quente, a Gi sempre dá um jeitinho de vamos fazer um cachorro-quente hoje, aí você pensa, nossa, para nós, ela, não, vamos mandar para a Débora, mas para a gente sair da gente e ir ao encontro do outro e viver essa fraternidade. Eu vejo que também nos gestos e atitudes, como ele falou aqui do sair de si, do mundinho dele, que às vezes a gente entra no nosso mundo, um mundo à parte, e a gente não é um mundo isolado dentro de casa, na família, se nós constituímos uma família para ser uma família de verdade, e a família de verdade é aquela que brinca, aquela que conversa, aquela que ria, aquela que chora, e que faz tudo junto. e a gente tem isso mesmo em casa. Quando um está isoladinho lá, a gente tira aquela pessoa do seu mundo, porque nós temos um mundo em conjunto, e esse mundo em conjunto que a gente acaba vivendo é sentar na mesa, é por um bolo, é por o que a gente consegue fazer de melhor, que eu consigo mesmo, como mãe, para o Lúcio e para as crianças, dar os meus dotes culinários. Eu não sei você que está acompanhando aí, o que você pode dar de melhor lá na sua casa? Eu gosto de arrumar a minha casa, deixar bem cheirosa para quando o Lúcio chegar das escalas do acampamento estar tudo em ordem. Eu não sei como é que você pode estimular a sua família em coisas, em atitudes concretas, mas eu consigo fazer isso, me dando no dia a dia para eles dessa forma que eu me contemplo amando-os no concreto do dia. São pequenas coisas, são pequenos gestos, mas que eu vejo que eu consigo tocar no seio da minha família de atitudes concretas, e dizer assim, nem muitas vezes em ser melosa em palavras, mas os meus gestos simples de fazer uma boa mesa e deixar uma casa bem ajeitadinha. Drica, pensando no James, na Nicole, na Lívia, no Miguel, vamos refletir junto o que mais atrapalha a vida familiar? Quando você pensa na sua família, a pergunta é bem essa, segundo o nosso modo de ver, o que mais atrapalha a vida familiar? Ouvindo vocês falarem, o que mais atrapalha, eu acho que é parar em mim, pensar em mim, o meu eu, o meu egoísmo. se eu paro em mim e não olho para o James, não olho para a necessidade das crianças, atrapalha. A terceira pergunta que fica para a nossa reflexão, quais os apelos à preparação do Natal nos faz para sermos uma comunidade de fé e de amor? E eu fiquei pensando assim, quando eu vi a pergunta, fiquei pensando, olha, que visitar um enfermo seria uma boa atitude concreta para essa preparação do Natal? Porque você vai, às vezes dá para você rezar em família, talvez você rezaria um santo texto, ou talvez você reza simplesmente uma ave maria, ou talvez não cabe nenhum momento de oração, mas cabe o momento da presença, do seu abraço fraterno, abrindo o coração para essa partilha. Vamos lá agora? Vou fazer as preces comunitárias, rezando. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que o seu espírito de ternura nos conduza e nos renove em seu amor, digamos. Renovai-nos, Senhor. No amor que se manifesta e faz crescer a vida familiar. Renovai-nos, Senhor. No amor que se revela através do diálogo entre pais e filhos. Renovai-nos, Senhor. No amor que se traduz em gestos de perdão. Renovai-nos, Senhor. No amor que manifesta na prática da caridade com os pobres e sofredores. Renovai-nos, Senhor. No amor feito, compreensão e cuidado para com os idosos. Renovai-nos, Senhor. No amor que se revela na paciência, no silêncio e na palavra certa. Renovai-nos, Senhor. No amor generoso e participativo na comunidade de fé. Renovai-nos, Senhor. Agora sim, vamos lá na página 11 para que a gente possa fazer a nossa oração final. Pegou a página 11. Então vamos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na nossa página 12, vamos fazer a oração, pedindo a bênção de Deus, encerrando a nossa novena. Que o Deus onipotente e misericordioso nos ilumine com a vinda de Seu Filho e derrame sobre nós as Suas bênçãos. Amém. Que a caminhada desta vida, Deus nos torne mais firmes na fé, alegres na esperança e praticantes da caridade. Amém. Alegrando-nos agora pela vinda do Salvador, revestido da nossa fragilidade, sejamos recompensados com os bens prometidos quando Ele vier revestido de Sua glória. Amém. Amém. É assim que nós vamos encerrando o nosso sexto dia, na certeza de que não acabou. Convidando você para rezar amanhã com a gente, no mesmo horário. Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Canção Nova Play Assine já Eu acho que eu mandiça Eu já gosto